Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, fazendo o segundo vídeo do dia hoje, 16 de agosto, pela parte da tarde agora Pra falar pra vocês aí que em alguns países, como nesse caso que eu tô aqui na Indonésia, já atualizou o Diamante Royale, cara E muita gente tava especulando que skin viria e qual não viria, mas antes, galera, eu quero formar pra vocês que a Garena A Garena postou aí, tanto a Garena Tailândia como a Garena Indonésia, postaram dois clipes muito da hora sobre o novo Diamante Royale Vou finalizar, vou mudar aqui na minha musiquinha aqui do fundo aqui, do Free Fire aqui, deixa eu baixar aqui ela aqui, deixa eu ver aqui Sons que eu vou mostrar pra vocês e a gente vai tá assistindo aqui juntinhos esse novo clipe, mano, que clipe da hora Lembrando que esses dois clipes vão tá o link pra você baixar eles aqui na descrição do vídeo, ok? Então vamos ver aqui primeiro, se liga, olha a abertura do vídeo, mano, olha que da hora Ó, começa aí o carinha falando aqui, algo, não dá de entender porque tá em Indonésia, né? Mas mostrando aqui, ó, o link com gelo, com fogo, né? Olha aí, ó, aqui dá de ver aqui um braço aqui, ó, pegando fogo E aqui, ó, falando aqui do dia 24, né? Que é a abertura lá da... Ué, tá todo mundo morto, ele mostra aqui, ó, todo mundo morto O do fogo, o da água, o do vento, todo mundo morto E agora, mano, ele vai revelar Olha só Se liga Maluco, o que que é isso? Tá aí, essas são as duas skins que vão estar no Diamante Royale, mano, tá? E aí, esse aqui foi do Free Fire Vietnã que postou essa E agora, galera, vou mostrar um outro que mostra as duas em ação, tá? É um outro clipe É esse aqui, ó Shiver and the Firm, tá? Esse aqui que é do Vietnã, acho que é Mostrando aqui, é ela, a masculina, a feminina São as duas, mano E aqui, elas andando aí, ó Olha só, mano, que da hora Caraca, né? Essas que são bonitas, né? São bonitas Shiver e inferno, tá? E mostrando também esse token aí, ó, que vai vir, né? A gente não sabe o que que é bem aí, deu certo Esse foi no Free Fire Tailândia, mano Agora, voltando aqui pra gente aqui Deixa eu aumentar aqui o volume aqui de novo aqui do Free Fire aqui Da musiquinha de fundo Pra gente poder conversar aqui Eu tô aqui no servidor da Tailândia, tá? Deixa eu ver aqui se o volume ficou Ficou Tô aqui no servidor da Tailândia, é Indonésia, nem eu sei qual que é E aqui, mano, já tá atualizado, tá? Aqui já tá atualizado E a gente vai tá entrando aqui E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Vamos aqui, ó, em Sorte Royale Vamos analisar aqui, ó Tático e assassino Ó, animação, mano Legal, ó Caraca, véi Que que é isso, ó lá Aqui a gente já pode ver que tem duas Olha aqui, mano Eu estou segurando duas armas Ó que legal Será que vai vir essas duas armas, mano? Definitivamente Será que vem esse tipo de arma, assim, de duas? Bem Comenta aí embaixo o que você acha Vocês podem ver que aqui embaixo Já mudou aqui, ó O ticket aqui, ó Tá diferente até Ó, tá vendo? Tá diferente Não tá aquele ticket de diamante É um ticket diferente de aniversário Tá Vamos entrar aqui E aqui tá as duas skins A primeira, essa aqui, ó 100% 100% de chance de ganhar Vamos ver aqui É o pacote Magno Abra pra receber o conjunto Magno Vamos abrir aqui, ó Aqui veio por 30 diamantes O giro simples E 310, né? Era 40, ó Ficou o primeiro giro diário, né? Ganhando aqui Beleza Vamos ver aqui O pacacete O capacete dele Ó que legal, mano É diferente esse aqui, ó Cobre o cabelo ali Os olhos Ó que da hora A blusa Ó aí a blusa Que legal também Tô usando aqui o personagem Rafael Ó lá A camisa Como tá bacana Eu acho que por isso Que apareceu as duas pistolas, né? Que é a animação do Rafael Não é que vem as duas pistolas Mas se viesse, mano Ia ser da hora, hein? A calça Ó a calça Como tá bacana também, mano Não é aquela calça coladinha Bonita O sapato O pacote Magno Aqui o sapato, né? Cada passo pode esmagar o chão Você não pode machucar a calça E a camisa Lute e Destrua Beleza Essa é a masculina, né? Aqui, ó A masculina Completa aqui, ó Bem bacana E agora a feminina Aqui, ó Tem tipo dois Fs aqui, né? Vocês notaram que é dois Fs aqui, ó Free Fire Legal também, ó A parte de cima A camisa Aqui eu tô usando a Laura, né? Olha aí, ó Que legal Camisa bem da hora Vamos ver aqui esses detalhes aqui no braço, mano Que louco Skin bem maluca, ó Detalhe aqui dessa fivela Que cinto A calça também A calça ficou legal A calça eu achei bonita As duas calças Tanto uma masculina e feminina Achei top O sapato nem tanto Ficou meio estranho O feminino Mas tá, beleza Essa é a feminina Tá? Comenta aí embaixo O que você achou Vamos ver aqui O que vem mais aqui, ó Veio um cubo mágico Essas duas skins aqui, né? Que são aquelas que Muitas pessoas já tem no Brasil Que já veio Veio o Space Fire Que é aquele bichinho lá Bonitinho, verdinho A bailarina Mago Esqueleto O Deb Isso é o que tá aqui, mano Mas comenta aí O que você achou Desse novo Diamante Royale Essa animação aí Que da hora, velho Olha E as skins aqui, mano Das pistolas Vocês tão vendo Que são diferentes, né? Belezura, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí E fiquem todos com Deus E eu fui Tchau 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 Tchau